Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Inovação da Bahia, data de fundação, 31 de julho de 2006, bairro, centro, cidade, Laura de Freitas, Bahia, presidente, Lucas Alexandre, vice-presidente, Glenn Wilson, Sena, Regente, Gui Gacena, Irlande Barros e Rafael Santos, o dirigente, Regente, Gui Gacena, Mó, Gilvão Andrade, coreógrafo, Gilvão Araújo, baliza, Vitória Estépolis, balizador, Diago Gomes e Ítalo Silva, Agradecimentos, agradecemos a Deus e a todos os componentes que fazem parte da família RDB Mensagem, a vida é o constante recomeço, não se dê por derrotado e siga adiante as pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada. Renovação da Bahia, com vocês, para vocês, Renovação da Bahia e Juventus! Renovação da Bahia, com vocês, Renovação da Bahia e Juventude, O que é isso? 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 O que é isso?